Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje nós recebemos o meu amigo, que muito me honra estar aqui, trazendo conteúdo poderoso para nós, o Ricardo Dal Bosco. Ele é estrategista de marcas pessoais referência aqui no Brasil, palestrante internacional e escritor. Quero começar toda essa conversa, Ricardo, falando agora da sua obra que está chegando, Do Invisível ao Inesquecível, um prefácio do Oscar Schmidt. Conta um pouco para nós aí de toda essa essência que faz parte do livro e, naturalmente, o que é o invisível e o que é o inesquecível? Muito bacana. Eu digo que um livro tem que começar, tem que nascer com um propósito maior. Isso fica de inspiração, inclusive, para quem está nos escutando aqui e que um dia pretende lançar a sua obra. Quando você lança um livro apenas pelo fator dinheiro, apenas pela questão financeira, esse livro, de certa maneira, ele já nasce um pouco quebrado, porque vai ser difícil ele perpetuar, ele continuar no tempo, ou melhor, ele conseguir constituir uma missão e construir um legado. Então, esse livro, ele partiu por uma inquietude, fila, no sentido de, de que maneira eu consigo fazer com que a minha carreira ganhe outra proporção, não apenas para que isso me fortaleça, transforme a minha própria jornada, mas também empate outras pessoas. E, hoje em dia, com o advento do ambiente digital, não tem como a gente impactar milhares a milhões de pessoas se você não estiver numa visibilidade que passa confiança, segurança e ajude você, num posicionamento, a construir uma reputação. Ou seja, sair da toca, da caverna, como faço até uma analogia ao mito da caverna de Platão. Ou seja, você ficar escondido pelas sombras das outras pessoas, em toda a sua jornada, chamada vida, não vai lhe elevar a este nível de impacto a outras pessoas. Agora, quando você vem para a linha de frente, quer mudar a sua vida e, consequentemente, também gerar valor para ser valorizado e impactar a vida de outros profissionais, você tem a chance de se tornar inesquecível. Inclusive, a chance de, quando morrer, não é ser um dia morrer, porque isso todos iremos, mas, quando morrer, você, inclusive, deixar um legado por meio da sua ação, por meio da sua missão, por quando é que passou. Esse livro, ele vem com uma pegada já na capa, trazendo muito claro, sendo muito objetivo com relação a isso, ou seja, lhe tirar do invisível e lhe tornar perceptível no mercado, para que você seja mais admirado no mercado, para que você transforme a sua carreira e para que você construa uma marca pessoal que vá, cada vez mais, ao encontro de ter a independência com relação ao que você quer fazer, quem você quer impactar, o que quer gerar em termos de valor, de que maneira vai mudar a sua vida e a do próximo. Ricardo Dal Bosco, você é referência em marcas pessoais aqui no Brasil, e temos aí no prefácio do seu livro, o Oscar Schmidt, que é referência no esporte do Brasil para o mundo. E queria entender um pouquinho de como aconteceu essa combinação de um profissional de marcas com um profissional do esporte, trazendo juntos Ricardo Dal Bosco e Oscar Schmidt. Parece algo distante, mas não é, né? Porque, o Oscar, algo que ninguém pode negar é que é um profissional inesquecível. É um profissional que realmente tem uma marca pessoal para lá de forte no mercado. É uma pessoa que simplesmente deixou outras coisas de lado para investir no que ele acreditava que era o ponto forte dele, por meio da disciplina, da consistência, e provar para todos nós que você, sendo consistente dentro de uma estratégia, sendo bem guiado, você, inclusive, pode vencer o talentoso, a talentosa. O Oscar, ele mesmo diz, no começo já do livro, fala o seguinte, mão santa que nada, como muita gente dizia a respeito dele. Tão treinado, consistente, que realmente se esforçou para chegar lá. Agora, ser apenas esforçado e não direcionado em termos de colocar o seu tempo, energia e dinheiro no ponto certo, também não adianta nada. Ou seja, ficar rodopiando e correndo atrás do próprio rabo, vamos dizer assim como um cachorro enlouquecido. Ou seja, o Oscar, ele vem numa perspectiva, já nesse prefácio, fazendo aquela provocação de que, se você estiver bem guiado, souber onde direcionar a sua energia, e você for consistente dentro dessa estratégia, você tem como impactar mercados, romper fronteiras e se tornar referência, assim como ele se tornou. Então, a minha aproximação ao Oscar, por meio do prefácio deste livro, são aquelas conjunções do mundo de pessoas que a gente acaba gerando valor e, consequentemente, as pessoas também lutam e batalham pela gente. Eu tenho um grande amigo, que é o Eran, é referência em óculos no Brasil, conhecido alquimista dos óculos como alguém que trabalha a imagem do empresário e da empresária, por exemplo, por meio da sua própria estética visual. Nós palestramos, ano passado, juntos, em João Pessoa, na Paraíba. Um grande evento organizado pelo Alberto Marinho, que é o proprietário da KLA Paraíba, e palestramos mesmo no evento. Isso criou uma sinergia, criou uma proximidade. O Eran, ele atende o Oscar também, assim como várias personalidades. Isso acabou gerando esse estreitamento. E esse casamento, perfeito, eu digo, com o tema que eu estaria lançando pela editora Gente agora, a editora número um do país, mas também com o perfil do Oscar. Já que ele, de forma profissional, eu, amadora, o gosto pelo esporte está desde a infância. Também, se eu não me engano, o Oscar tem uma vivência na família com o sistema militar. Eu também. Ele, se eu não me engano, por causa do pai dele, no meu caso, por causa do meu pai também, irmão, assim como várias pessoas dentro da família. Então, a disciplina já vem de casa, não era uma opção, não era uma alternativa, era uma regra. Você foi policial militar, né, Ricardo? Então, essas séries de conjunções fizeram com que este livro tivesse uma sinergia para lá de perfeita quando eu pensei, quem escreverá o prefácio desse livro? Bom, marca pessoal realmente inesquecível, o Oscar é uma delas. E combina, inclusive, muito na fala, no discurso dele, que eu também acredito muito nisso. Então, eu não sou das pessoas mais talentosas, filho. Eu sou uma das mãos treinadas, como o Oscar bem fala, com relação ao próprio esporte dele. Aqui tem muito treino, tem muito teste, tem muita validação, tem muito erro, teve muita jornada para chegar hoje como referência em guiar profissionais em termos de marca pessoal no país. Então, este livro não vem com um método, com uma promessa cabulosa ou algo no mundo das luas que você não vai conseguir aplicar. Porque isso é o que mais tem, infelizmente, de obras, de cursos que vendem fumaça, só que com pouco senso de aplicabilidade. Este não. Este tem história minha, tem história também de mais de 20 cases de sucesso, colaboraram também com citações aqui dentro. Tem um método que qualquer profissional, que mesmo que não tenha talento, se proponha a mudar a sua vida e, consequentemente, impactar positivamente a vida da sua família, vai conseguir aplicar o que está dentro dessa obra que chega agora de forma inédita no país. Ricardo, são palavras que entusiasmam. É muito bom ouvir algo dessa grandeza, desse propósito, como você muito bem falou. E eu queria fazer o gancho de algumas informações aqui. Veja só, a gente está falando sobre a construção da marca do Oscar, então encaixa perfeitamente com esse cenário. E você, como especialista em marcas, tem uma trajetória maravilhosa no LinkedIn, que é a grande rede social corporativa, vamos assim, colocar aí no mundo, e que ganhou muito espaço no Brasil. Inclusive, tem todo o cenário aí de personalidades que você mentorou para a construção, ou mentora, né, dentro do LinkedIn, juntando esse cenário da época em que o Oscar se construiu como marca, tá, com o mercado atual, quer dizer, via digital, com bom treinamento, com capricho. As pessoas têm essa oportunidade de construir a sua marca. Quando era mais difícil? Aquela época do Oscar ou hoje no mundo digital? Palavra sua, Ricardo. Eu costumo dizer, Fila, que é sempre difícil a gente comparar épocas distintas e o porquê que as pessoas tomaram determinadas decisões. Mas eu consigo relatar aqui a dificuldade intrínseca de cada época. Por exemplo, quando a gente pega a década de 70, 80, 90, o que, inclusive, foi o grande auge do Oscar, desde aquela vitória contra os Estados Unidos, assim como a sondagem para ele ir para a NBA, ele negando para honrar o nome do Brasil, continuar jogando pela seleção nacional. Naquela época, para você ganhar visibilidade, Fila, era muito mais difícil. Porque como é que você tinha visibilidade, por exemplo, você está em Curitiba. Como é que você teria visibilidade, além de Curitiba, com, por exemplo, 30, 40 anos? Comunicação de massa e como é que você entraria naquele funil? E aí que está. Porque se você não nasceu em berço de ouro... Eu não nasci em berço de ouro. Então você já estava com parte da derrota conquistada no seu lombo. Você já estava carregando um peso ali, porque, de alguma maneira, você não tinha dinheiro para lhe impulsionar. Consequentemente, você não conseguia chegar nas grandes mídias, que na época eram dominados por três frentes, principalmente. TV, manchete, Globo, Band, SBT, jornais impressos e rádio. Ou seja, que continuava ainda como uma grande potência. E ainda continua. A depender da fatia de mercado, ainda continua. Se você não tivesse acesso a essas três mídias, vamos dizer assim, você estava fora. Então, ou você tinha dinheiro para ter uma pulverização comercial, propaganda sua, public reportagem em nível nacional, ou você, de alguma maneira, conseguiu algum contato muito estreito, alguma relevância, ou porque você era muito bom e, de alguma maneira, você conseguiu ali uma veia dentro de alguma dessas mídias e você era um colunista, era um apresentador, era um locutor, era um radialista, que você tinha aquela visibilidade. Mas isso eram milhões disputando por um espaço muito pequeno. Inclusive, a própria programação da televisão, por exemplo, da Band, da Manchete, da Globo, era limitada, é claro, 24 horas do dia. Só que não existia, lembre disso, não existia programação em simultâneo. Não existia. existiam canais, mas não existia Globo 1, Globo 2, Globo 3. Ou você estava no canal do Boi, ou estava lá vendo propaganda da som livre, ou estava lá no Shoptime. Era tempo contato e corrido. Era aqui. Exatamente. Então, eram várias pessoas disputando por aquelas 24 horas de programação. Agora, vamos para hoje. Redes sociais. Pode ter 24 horas. Mas várias fontes de conhecimento rodando ao mesmo tempo. Inclusive, na mesma rede. Porque o Fila pode ter publicado agora no LinkedIn, o Dalgosto também, a Andri também, o Beltrano também, o Rodrigo também, a Luciana também, o Rafael também. Está todo mundo junto, misturado, dentro do mesmo ambiente. E você consome o que você quer e o que o algoritmo quer que apareça para você. Que vai avaliar os seus últimos comportamentos para, talvez, adivinhar qual é o seu perfil de interesse naquele tempo. Ou seja, se lá no passado, raramente você conseguia ser uma pessoa de destaque no seu mercado com pouca idade, porque não tinha como você aparecer, então, para você se tornar relevante nos seus segmentos, você tinha que ter, chão, muito chão, 20, 30 anos de carreira, pega, por exemplo, o mercado de palestras, palestrantes. Poxa, era uma dúzia, uma dúzia que se conhecia no Brasil. Fora isso, grandes eventos não tinham, eram sempre os mesmos. Você não via na década de 80, 90, começo dos anos 2000, alguém com 20, 30, 40 anos, muitas vezes, sendo um palestrante de destaque. Porque não tinha trajetória, experiência para você ter feito milhares, milhares de quilômetros para que todo mundo lhe conhecesse naquele mercado que lhe contratava. Agora, pega hoje em dia, você com uma estratégia de marca pessoal muito bem feita em uma rede social, em meio ano, em um ano, dois anos, três anos, você pode conseguir, inclusive, conquistar um posicionamento de serviço como autoridade no seu segmento. Por quê? Por causa que hoje tem a facilidade que no passado não tinha de você ir parar logo, logo em frente ao seu público-alvo, ao público decisor. Então, o que as redes sociais possibilitaram? Tirar o intermediário. Não existe mais apenas aquela pessoa que aprova a sua ida ou não para a linha de frente. Uma TV, uma rádio, um jornal. Você, por meio da sua rede social, consegue hoje chegar logo em frente ao decisor. Não quer dizer que ele vai escutar você, mas você consegue. Consequentemente, da pessoa física à pessoa jurídica, como, por exemplo, até as startups, conseguiram chamar atenção com relação a isso, porque saíram das garagens e conseguiram muitas delas serem vistas pelo ambiente digital e depois receberem seus aportes, seus investimentos. Então, se no passado eu tinha a dificuldade de propagação da minha marca pessoal e da minha marca corporativa, hoje, esse problema não se faz mais muito em questão, porque o propagar eu consigo. Eu consigo, se eu quiser por uma estratégia digital, chegar à frente do meu público-alvo. Agora, Dal Bosco, então, hoje é mais fácil? Bom, nem tanto, porque você chega direto, mas é muita gente, tem muita gente fazendo isso ao mesmo tempo. Então, como você se diferencia entre os iguais do seu segmento é o que vai diferenciar para, de fato, você virar uma marca, para, de fato, você se tornar uma marca memorável, uma marca marcante, uma marca impactante quando o seu público-alvo tiver algo para decidir sobre uma dor que ele está sofrendo e que talvez lembre de você. No passado, a gente não tinha essa ponta, pulverização. Já hoje, nós disputamos todos pela atenção do potencial usuário do nosso serviço, o produto. Dal Bosco, eu quero aprofundar esse daqui, agora nós precisamos ver o intervalo, mas em seguida voltamos. E continuando com essa temática, fica conosco você que está nos assistindo aqui pela tela da TV Banco Paraná e pelos canais digitais do reporte360.com.br. Até já. voltamos à edição de hoje do Repórter 360, hoje conversando com o Ricardo Dal Bosco, ele que é especialista em marcas pessoais, referência no Brasil e palestrante internacional. Dal Bosco, no primeiro bloco, falamos aí sobre o seu livro do Invisível Inesquecível com o prefácio do Oscar Schmidt e no final do bloco ali nós estávamos falando sobre as diferenças da construção de marca entre a realidade ali talvez dos anos 70, 80 para a realidade atual. E você muito bem trouxe aqui a situação de hoje em dia as ferramentas estão em mãos. A pessoa preparada, o candidato a fazer isso, ele tem uma jornada clara a percorrer. Entretanto, tem muita gente fazendo essa jornada junto com ele. A concorrência é altíssima. E aí, como é que a gente fica no almoço? Então, o primeiro passo é ter a clareza, a consciência de que a gente hoje disputa por atenção. Significa que o nosso concorrente ele não é mais apenas um profissional do mesmo segmento. Porque quando você abre o seu Instagram, o seu LinkedIn, aparece um post por vez. Por mais que aquela rede tenha milhões de novos usuários. Por exemplo, esta semana o LinkedIn Brasil passou 75 milhões de usuários. Se formos resgatar um passado recente, três, quatro anos, ou seja, período pandêmico, o LinkedIn tinha por volta de 30, 35 milhões de usuários. Então, praticamente, demorou quatro anos. Em nível mundial, o LinkedIn vai bater um bilhão de contas. Onde eu quero chegar com isso, por mais que tenha dobrado o número de usuários naquela rede, continua vindo na sua timeline, no seu feed, quando você abre o celular ou abre o computador, um post por vez. Dobro de usuários, mas continua vindo um por vez. Significa que o cara do pet shop, o cara que ensina SG, o cara que vende livro, o outro que fala de transformação digital, o outro que fala de diversidade, o outro que fala sobre governança corporativa, o outro que fala sobre o turismo de Curitiba, está todo mundo junto e misturado, disputando por aquele espaço. Já que não é mais um veículo de comunicação da década de 70, 80, 90, como por exemplo o jornal ou revista, que tínhamos setor de notícias, indústria, negócios. Lá no final era o quê? Esporte e novelas. Era setorizado. Assim como a Barça era setorizada também. Agora não. Você está vendo um post que aparece sobre um resgate no Rio Grande do Sul. O post seguinte aparece um cachorro fofo, aqueles golden de propaganda de margarina. Depois aparece alguém falando sobre transformação digital. O quarto, a respeito de inteligência artificial. E o quinto, está lá o Dal Bosco falando de personal branding, de marca pessoal. Caramba! Que enxurrada de possibilidades de conhecimento. Por outro lado, a todo momento as pessoas estão desviando a atenção comparado ao que elas talvez esperavam receber. O que significa isso? que não basta mais, Daniel, eu ter habilidade técnica dentro da minha área. Não basta mais apenas eu ter os cursos. Não basta mais apenas eu ter as certificações. Não basta mais apenas eu ser o cara da hard skill. O cara mais fera tecnicamente no meu mercado. Se eu não despertar a atenção do meu público-alvo e se eu não for percebido e reconhecido por esse meu público-alvo como a alternativa para resolver a dor, a aflição, o desafio, o problema do outro lado. Ter um ambiente digital, você saber que você tem que vir para a linha de frente e sair do invisível, como diz a própria capa do livro, isso é fundamental. Isso é o básico do básico. Isso é comodity. Hoje em dia não tem mais discussão. Não dá para, nessa altura do campeonato, profissionais chegarem e falarem assim, tá um bosco, mas você acredita então que eu tenho que vir para o ambiente digital? Porque quando eu falasse em eventos na área da saúde, médicos ainda perguntando isso, engenheiros ainda perguntando isso, empresários, Daniel, ainda perguntando isso, pelo amor de Deus, essas pessoas estão apenas, apenas 20 anos atrasadas. Isso não é mais discussão. Visibilidade hoje ela é fundamental para quem quer chegar numa reputação positiva para mais pessoas e conquistar a autoridade moral no seu mercado. Só que muitas delas não se reinventaram, não se reciclaram e acreditam ainda que a autoridade moral é quem tem o maior número de formações, quem é o melhor tecnicamente. Era assim há décadas, mas hoje não mais. Hoje você não pode ser apenas o melhor tecnicamente, mas você tem que ser percebido como alguém que seja a solução. E aí você vai começar a notar isso no mercado, que as pessoas que mais ganham geralmente não são as pessoas melhores tecnicamente. E não precisa ir muito longe, a gente falava há pouco do prefácio do meu novo livro, escrito pelo Oscar, vamos pegar o esporte, pega o UFC, o pessoal de Curitiba adora a luta, tem uma tradição muito grande, desde chutebots, entre vários... É uma escola, Curitiba é uma escola de formação de grandes lutadores mundiais. Celeiro mundial. Celeiro mundial, né? De Shogun, Vanderlei e Silva, e a gente depois vai perder o número com relação a isso. Quando você pega Conor McGregor, chegou uma época que ele era o sétimo ranqueado e era o profissional mais bem pago dentro daquele mercado. ou seja, porque tem uma estratégia construída dentro daquela marca pessoal. Quem não se tocou ainda de que você pode, sim, ser visto como autoridade e quem fala se você é ou não autoridade moral na sua especialidade, quem fala não é você e sim o seu público-alvo, isso significa percepção. O outro lado tem que perceber você como tal e isto não tem relação direta com a quantidade de formações que você tenha. Se tiver, ótimo, você tende a entregar um trabalho cada vez mais qualificado, mas o entregar já é depois da venda. A gente tem que fazer o trabalho pré-venda. O trabalho pré-venda é passar confiança, segurança para quem pode comprar e como você vai passar essa confiança para um RH, para um headhunter, que você quer ser contratado ou para um potencial cliente se você está escondido dentro do seu escritório, dentro da sua casa, dentro da sua caverna e não vem para a linha de frente construir uma marca pessoal que pode ser admirada para transformar a sua carreira e de outras pessoas. Ricardo, é muito conteúdo, muita coisa boa. Infelizmente, a gente chega ao final do programa, temos aqui mais um minutinho. Eu queria que você aproveitasse esse momento final para desmistificar aquela situação de que só deve pensar em marca pessoal quem está no topo da pirâmide dentro de uma empresa. Fala para nós. Muito bom com relação a isso, porque esse tipo de sensação é o que, na verdade, não apenas por décadas, mas posso dizer até por séculos, desde a Revolução Industrial, que muitas pessoas lhe pregaram. Ou seja, que você era uma propriedade daquela indústria, daquela empresa. e você tinha que assim ser por 40 anos e depois talvez se aposentar e logo em seguida morrer. Essa era a grande verdade. Você não pode ser uma marca. Você não pode ser protagonista da sua própria vida. E quem, de alguma maneira, foi colocando isso na sua cabeça são pessoas também que, de alguma maneira, queriam ter um poder sobre você. E temos um histórico social, profissional, por muito tempo profissionais omissos e não serem protagonistas, não serem um ator principal nem da própria carreira, fila. Isso fez com que muitos profissionais se escondessem e, infelizmente, estão apenas sendo um leve trás ou apenas indo na onda de outras pessoas mais estratégicas que acabam guiando a vida delas, como bem entendem. Construir uma marca pessoal é para quem? Sabe que tem uma versão interna que o mundo ainda desconhece e para quem quer assumir algumas liberdades, algumas independências de escolher onde quer ficar, onde quer trabalhar. Agora, se você não tem uma marca pessoal forte, só lhe resta amanhã ter o que alguém impõe a você e de nada isso funciona como uma opção e sim como a sua única saída, trabalhar naquele local que talvez você, inclusive, está insatisfeito. Então, para o nosso público, fica aqui o convite para o lançamento do novo livro do Ricardo Dal Bosco. Muita gente acompanha aqui pela tela da TV Band Paraná, mas para quem acompanha pela internet também o nosso programa e está nos assistindo aí de São Paulo, na livraria da Travessa Shopping Guatemi, São Paulo, no dia 10 de junho, segunda-feira, das 7 às 10 da noite, vai ser o lançamento do livro com a presença do Ricardo Dal Bosco, trazendo todo esse conteúdo importante para nós. Dal Bosco, sucesso em suas empreitadas, muito obrigado por todo esse show de inspirações e saiba que a porta aqui do Repórter 360, do qual você é o editor, está sempre aberta para os seus fabulosos conteúdos. Valeu, pessoal, dia 10, semana do Dia dos Namorados, aproveita lá, já compra para o esposo, esposa, namorado, namorada, porque a capa já diz que alguém inesquecível já faz aquela moral, limpa a barra, já na semana do Dia dos Namorados, no dia 12, dando de presente o livro. Assim, encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo report360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau! Tchau!